E aí, gente, bom dia. Eu acho que é bom dia ainda, né? Não sei. Aqui, gente, ela fazendo as trunfas. Eu falei pra vocês aí, tá? Eu acabei de gravar ali, eu vim só mostrar pra vocês. E aí, gente, bom dia. Aqui, gente. Eu sou o dia de cada um. A trunfa, tá? Ela tá fazendo aí. Pra vocês verem, tem o micro-ondas aqui, né? Ela tá fazendo os negocinhos. Gente, vocês não têm noção. Essa mulher na cozinha. Eu não chego aos pés. Quem sou eu? Eu faço aquelas coisinhas que vocês viram mesmo. Eu não chego aos pés. Entendeu? Agora eu vou mostrar aqui a geladeira aqui. Esse é meu filho que tá aqui, a Santa Carlinha. Dá um olho aí, cara. E aí, gente? Aqui, gente. Olha pra vocês verem isso aqui. Gente, olha esses ovos. Olha os ovos, gente. Olha, não vou mexer, né? Não pode mexer. Ela aqui sabe aí como é que é o negócio. Tá? Isso aí eu limpeo. Olha pra vocês verem, gente. Olha pra vocês verem. Tá? Ela que faz. Tudo isso aí. Ela tá fazendo aqui em casa aqui, porque meu marido ama, sabe? Umas tronça de coco. Ela vai aproveitar e fazer pra ele aqui. Depois eu vou contar pra vocês. Já valei. Porque que eu como amargo, né? Então é depois que eu tiver mil likes. Olha pra vocês verem. Olha o chocolate, gente. Olha isso aqui. Né? Que é... Esse vai ser o meu. Amargo. Quando eu tiver mil likes, vocês vão... Ai, de coração, gente. Eu mereço isso, gente. Mereço. Mereço muito mais, né? Obrigada, mãe. Agora vocês vão ver, gente. Ela vai colocar aqui. Gente, olha isso aqui, gente. Dá água na boca, gente. Vai só desformar ele? Não. Dá água na boca, gente. Vocês não tem noção. Olha aí, gente. Desformou o negócio? Como que eu faço o grandeza? Que dia? Olha o brilho. Aqui. Cadê a... Ah, forma, gente. Desformou. Olha isso aqui, gente. Ah, não. Nossa. Olha essas pequenininhas. Tudo é desformou isso aqui, né? Olha o tanto de coisa que ela tem, gente. Ela lava tudo bonitinho. Você vê? Tá? Tá tomando. Pegamos encomenda. Eu e minha sogra. Tô ensinando ela. Tão pegando as encomendas, gente. Nossa, eu não quero fazer isso, não. Eu não. Dá um joinha aí, Anja. Deixa o seu like. Ela é esposa. Viu? Inclusive, da minha sogra, nós precisamos que ela tenha bastante curtida, bastante inscrito. Estamos contando com vocês, viu? Tão pegando a bolsa aí. Aqui. Agora, como é que ficou? Agora, a gente vai cortar ele, né? As bordinhas deles e vamos rechear com as trufas. Isso aqui é pro meu marido dar na escola dominical, né? O melhor aluno dele lá tá merecendo um ovo. Então, vocês deixem seu like aí nos vídeos da minha sogra que ela merece. Gente, ela é a esposa dele, tá? Desse pastor aqui, ó. Ela é a esposa dele. Então, depois vocês vão ver meus netos. Ainda não mostrei. Filho dela. Filho deles. Não mostrei ainda, não. Eu mostrei só a grandona, né? Vocês vão ver. Infelizmente, vocês não vão ver, né? O que eu falei, né? Eu expliquei, viu? Bom tchau, gente. E com Deus. Tchau. Com Deus. E aí, gente. Oi, gente. Olha isso. Olha isso, gente. É minha nora, tá? Dá um joinha aí, Anny. E aí, gente. Bom dia. É minha nora fazendo, gente. Ovo de páscoa. Olha pra vocês verem, gente. Eu não faço nada disso, gente. Eu não. Eu não consigo. Um negócio é outra coisa. Vai pra vocês verem. E aí, gente. Olha, gente. Isso aqui. Eu deixei meu filho filmar, gente? Porque, na verdade, né? Escovo, né? Eu tenho que filmar a esposa, né? Vai pra vocês verem. Que orgulho. Isso é um orgulho, né? Cinco minutinhos. Ai, gente. É um orgulho de saber fazer alguma coisa. Só que você viu. O que você acha, Fernanda? Sua esposa sabe fazer essas coisas lindas. O que você acha? Gente, vocês são salgados dela, gente. Nossa, não tem noção. A hora que ela tiver... Ela vai fazer agora. Vai ter muito aniversário aí. Ela vai fazer. Um bolo, gente. Vou comer o bolo. É super simples. Você vai derreter o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Depois dele derretido, você deixa ele dar uma esfriadinha. Aí você pega as forminhas, vai enchendo elas, né? E tampando. Depois vira toda, até escorrer o chocolate todo. E vai cinco minutos para a geladeira. A impressão quando a gente vira a forma é que vai ficar vazia, né? Vai sair todo o chocolate. Mas não. Aí você dá uma batidinha para não ficar o ar. Você vai dar uma viradinha de novo para ver se ainda tem chocolate. Está vendo? Ele não desce mais. Aí vai para a geladeira. Muito lindo. Deixa ela uns cinco minutinhos. Depois de cinco minutinhos, você tira ele de novo e dá mais um banho. E chocolate nele para não ficar aquela casca muito fininha, né? Você já tirou, gente. Olha. Nossa. É muito lindo, gente. Nossa. É uma obra de arte. Para mim, é uma obra de arte que não é muito bonito. Porque eu acho que não consigo fazer isso aí, não. Minha sobra vai fazer mais boiçadas, gente. Daqui a pouco, a minha mãe vai fazer um. Eu não. Para mostrar para vocês como se faz. ela também está fazendo um churrasco. Eu não. Ele está. Até que o meu pai chegue. deixe seus likes. Vamos nos ajudar aí nas curtidas. Deixe o joinha. aqui, gente. Não, não. Aqui, gente. Depois eu vou partir a bordo. Como é que é? Você vai picar a bordo? Não, não é. Me cortar. Cortar, gente. A bordinha, não sei o quê. Isso não é a tua resumo. Não tem jeito. Cadê? Esse é o meu, gente. Vou fazer um com a minha sobra de coração. Não, não. Acho que é. Esse é a de quem, mãe? Meu. É seu? O coração é meu. Quem vai fazer para você? A Angela, lógico. Minha norinha. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Ô, gente. Vamos ter que terminar o vídeo. Então, o barulho, ainda não que eu falei com vocês, né? Vila é assim. Por causa desse cara aqui, ó. Esse cara aí está fazendo muito barulho, então vamos ter que terminar esse like. Parou. Dá para continuar. Falei para vocês, gente. Vila é isso, tá, gente? É isso que vocês estão vendo aí. Isso que é bom, gente. Comprar embaixo. Comprar embaixo. Comprar embaixo. Mas, isso não vai ficar legal. O chocolate já está precisando voltar para o micro-ondas. Como está, gente? É isso aí. Tchau. Deixa o like, descreva. Pai, dá um joinha. Se eu não botar o caso, hein? Comi o like. Ei, gente. Boa tarde. Aí, ó. Agora está enrolando. Gente, eu copi também, né? Para deixar ali. Agora ela está enrolando. Olha que fazer, gente. Olha que azar. Eu acho lindo, gente. Nossa. Se eu não poder comer, eu acho muito bonito. Olha aqui, gente. Acho pronta, olha. Acho pronta. Tem mais papel aqui, gente. Tem muito papel. Tem mais chocolate aqui. Porque eu acho que aqui vem uma mágoa. Tem chocolate. Tem mais papel. Tem muita coisa, gente. Ai, Páscoa é bom demais, né, gente? É isso aí, só um Cristo, né? Muito bom. Como é que eu falei, gente? Aqui em casa não vai mesmo comer carne na Semana Santa, não. É ovo ou peixe. Olha que vocês verem. Depois fome. Um chocolatinho amargo, gente. Pensa que vocês verem. Ah, né? Olha aqui, gente. Como é que ela tem o maior carinho do negócio. Olha que vocês verem. Você compra esses papéis no mesmo lugar que tem chocolate? Aham. Eu comprei lá na loja Arroba Pesca. A gente compra tudo de Pesca igual. Ah. Que legal. Muito legal, nossa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha pra vocês verem. Deixem seus likes. Não esqueçam de compartilhar. Precisamos dos teus compartilhamentos. Olha isso, gente. Prontinho, gente. Parece a coisa mais fácil. Eu não vou falar que é fácil, porque não é. Porque eu vi que não é, gente. Porque não, nem... É pra vocês verem. Pra ela, só tá assim. Por quê? Porque ela não entende de negócio, né, gente. Olha, um ovo desse pra eu vender, qual que é? Porque, gente, ela não tá fazendo pra vender. Tá? Ela faz aqui, encomenda. Só que esse daqui, igual eu falei. Esse aqui tá na base de uns 20 reais. Quanto anjo, assim? Um ovo desse? Olha esse tamanho aqui, no ano passado, eu vendi a 15 reais, né? Como esse ano eu tô meio que fora? Como um ovo desse. Né, gente. Na verdade, gente. Nas lojas, um ovo desse deve estar mais ou menos 30, 40 reais, né? Na verdade. Que é o grande. Então, a gente, né? A gente sabe. A gente sabe como é que é, né, gente. Esse mercado é como é que é. Loja americana. Tem jeito. Eu tenho que falar de loja americana. Não tô ganhando nada, não. Não tô falando. Mas aí, gente, esse ovo grande assim, você sabe o preço, né? Ainda mais se cair. Aí, quando quebra, gente. Quando quebra, eles... Ai, o ovo tá tudo barato, gente. É 2 reais. É 3 reais. É 4 reais. É de jeito. Tudo quebrado. Tem que ir os pobrinhos lá. Tem que ir quebrar. É caro. É muito caro, gente. Tá? Mais trufa aí, gente. Imagina. Quanto é uma trufa, gente? Imagina. Uma trufa dessa. Você tá doida, gente. Com Deus. Deixa o like. Tá? Escreva. Beleza? Olha, gente. A minha outra mora chegando aí que eu falei que vocês queriam mostrar. Dá um joinha aí, Nito. Beleza, Nito? Essa é que é a mulher do pastor, gente. A esposa dele, tá? Olha vocês, né, gente. É uma obra de arte, gente. Nossa. Vou falar a pura verdade com vocês. Isso é caro demais, gente. Aí, quando quebra tudo, igual eu falei, eles... Tá tudo barato. Quando quebra, né, a Páscoa. Não é que eles não é bobo, nada, né? Se as pastas, você bate a cabeça, tá vendo que é pendurado. E eu acho que esse ovo é muito caro. Merece, sabe? Porque é muito lindo, viu? Eu acho uma obra de arte. Muito bonito. Então tá. Tchau. Dá tchau aí, gente. Tchau, gente. Você tá comendo, gente? A trupa. Fica com Deus, gente. Deixem os likes aí, viu? Tchau, tchau.